E outra, pessoa que fede, eu tenho tanta dor de gente que fede, minha nossa, eu não sei como é que vocês que vivem com quem fede não avisa, avisa a pessoa, você está fedendo, está louco, tem gente que o subaco da pessoa é uma coisa medonha, o bafo da pessoa é medonho, o pé da pessoa é medonho, ela é inteirinha fedendo. Igual o cara no elevador, de repente aquele cheiro ruim, aí perguntou para o outro, você por acaso soltou um gás? Falou, claro, ou você acha que eu sou fedido assim o tempo inteiro? Olha, tem gente que parece que solta isso o tempo inteiro. Primeiro, o primeiro ministro da Hungria estava na Inglaterra, visitando a rainha, e aí estava na carruagem, de repente ouviu um barulho, pum! Aí a rainha ficou com, né, e falou para ele, olha, o senhor me desculpe, ele falou, imagina, eu pensei que tinha sido um cavalo. Nem tinha imaginado. Olha, nem, o senhor não se incomoda, pensei que fosse um cavalo. Não, 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 não.